Cara, na boa, essa temporada tá acabando com o meu psicológico, entendeu? Não, eu achei que eu ia vir pra cá, casar com um príncipe, virar princesa, só que o cara tem menos dinheiro do que eu, não é príncipe, ou seja, eu tô carente e pobre. Minha filha, sem drama, porque aqui já tá tudo muito dramático, então respira e conta pra gente o que aconteceu. Sem drama. Isso. Olha o que aconteceu foi o seguinte, nesse lugar aqui um batom, gente, custa o preço de um helicóptero, tá? Não tem aparecido nem uma publi pra mim, nem um job, só quem trabalha é a pessoa que menos trabalha nesse vai que cola, que é a Ferdi, não. Que porra é essa multishow? Isso aqui é o meu maricô no manjador, sim, isso é o símbolo do sucesso, do dinheiro, da fortuna. O maricô agora é um totem que tá espalhado por todas as Arábias. Ué, mas não dizem que Deus não dá asa a cobras? É mentira isso, né, porque olha essa bicha aí voando. A minha cara que deveria estar espalhada por todo o Oriente Médio. Fotos sua espalhadas só se for com o cartaz de procura-se. Não fala assim da minha filha. É, tchau. É, e vamos curtir o sucesso do Ferdinando. Me conta aqui, aonde você conseguiu esse, tem mais? Pega um pra eu levar de recordação pro Brasil? Pode deixar, tia. Na próxima entrega eu cato um Ferdinando pra você, tá? Tá. Ai, cata um pra mim também, gente, porque isso aí é perfeito pra usar contra encosto, essa caçomca aí. Não fala assim, não fala assim do meu maricônia, tá bem? Espero ele chegar a falar na cara dele. Olá, gente. Olá, amores. Olá, olá. Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, maricônia. Eu sou um sentindo muito traído. Está bem? Muito traído. Você não me contou nada, 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 nada de sua fama. Que isso, gente? Nosso relacionamento já não anda bem, Alejandro. Você chega todo dia à noite e vira de costas querendo que eu seja ativa com você. Para! Olha isso. E Samanta Chimutis não faz nada, cara. Samanta Chimutis não faz nada. Eu não quero ser ativa mais com você, Alejandro. Para com isso. E se eu te contasse sobre o meu sucesso, você também ia ficar cheia de ciúme, tá? Deverias ter vergonha de ficar fazendo a exposição da sua figura, piranha. Late mais alto que daqui eu não te escuto. Sem brigas, sem brigas. Ferdinando, isso é propaganda de quê? Eu fui contratada para ser musa de uma agência de viagem, dona Jo. Olha isso, que maravilha. Aí quando espalharam minha foto pela cidade, eu bombei. Marcelo Alisson, eu bombei do nada, você acredita? Uma face é uma face, né, viado? É verdade, mano. Tá bombado mesmo, Ferdinando. Entreguei a Stottel em vários rolês aí. É, até cemitério. Ai, cemitério combina super com você, Ferd. Olha... Olha o que da gata vindo. Desviei. Gente, simplesmente aceita. Eu tô bombando aqui nas Arábias, tá? Tá todo mundo me tratando assim, colocando a mufada para eu sentar, pedindo foto. Gente, é um sonho. Ferdinando, vai devagar, tem que ter humildade, hein, mano. Você tá com inveja do meu talento, meu amor. Que talento, meu amor? Você não tem talento para nada? Até para ser aeromoça você comprou o diploma? Amor! Amor, eu sou aeromoça. Eu sou comissária de bordo e eu tenho muitos talentos. A Leandro tá aqui que não me deixa mentir, sou a babaca. Gente, parou. O momento é de alegria. Vamos fazer uma foto com o Ferdinando? Vamos, também. Peraí, peraí. Com o Distança igual o Evo Lavigne, tá? Meet and Greet, Evo Lavigne, assim, ó. Eu não quero fazer foto com essa bicha falsa de papelão. Eu não quero. Eu quero o meu maricão de volta. Eu quero o amor da minha vida de volta. Mesmo ele me achincalhando, mesmo ele me derrubando o tempo todo. Eu quero ele me beijando, me jogando no chão. Eu não quero. Sai para lá com essa passividade tórica. Sua caricata. Pensa, pinzinha.